Eu estou muito feliz de estar aqui nesta noite, porque é um privilégio de Deus, sabe? É um privilégio de Deus, porque quando o pastor Isaac me falou, eu não podia falar que não viria. Porque eu fugi nas minhas orações, orando com o outro, eu orei e lembrei do pastor Isaac da irmã Demilde. Eu falei, Senhor, saudade da irmã Demilde, porque eu não estou muito envolvida, então eu não estou indo as reuniões, então eu fico sem ter as irmãs. Mas então me dá saudade, e quando ele falou, agora que eu vou lá, a irmã Demilde, eu tive todas as irmãs. Quando eu cheguei aqui, né, e meu pai, já falou, já pregou, eu já podia ter embora, eu já ouviu o Senhor, porque eu amo o Senhor. Glória a Deus. E o pastor Isaac falando, né, ele é o nosso companheiro de juventude, né, de alto-falante nas costas, para ir lá atrás, na moda. Está ali para você, vai você também ouvir ali. Nossos companheiros, né, de evangelismo, de evangelização. Então, eu estou muito feliz, muito feliz por estar aqui. E a irmã Demilde, né, estou fazendo o seu casamento, não foi não, né. Glória a Deus, né, eu sou. E quando eu vejo os irmãos, os nossos irmãos, né, que nós vimos no início, é, tipo, nascendo na presença do Senhor, a gente alegra, né. A gente alegra, quando tem uma Maria que lembra, né, né, irmã Maria, sempre lembrança, um menininho agarradinho na saia dela, e ela nunca faltava de trabalho nenhum. Esses irmãos, né, esses irmãos foram sempre presentes na obra de Deus. É por isso que essa obra fazia este tamanho. Glória a Deus. Mas, Demilde, eu quero deixar a sua meditação, é, Isaías, capítulo 58. Eu amo esse versículo, me isolava assim, porque se a gente vê o capítulo todo, mas esse versículo eu amo muito. E ele diz assim, vou deixar para você. O Senhor te guiará continuamente, catará tua alma, tem os dez árvores, e fortificará os teus ossos, será tão já de regado, e como o manancial, cujas águas jamais faltam. Uma grande, que essa palavra continue na sua vida. Aqui nós vemos que, né, o escritório diz que o Senhor guiará continuamente. E eu quero dizer que o Senhor continuará te guiando na presença do Senhor. Eu não sei por quantos desertos você tem passado, né, eu não sei, mas eu só sei que a promessa do Senhor na sua vida, na vida do pastor Isaac, na vida da sua família, é te fortalecer em cada deserto que você vai passar ainda nessa terra que nós sabemos que tem. E o importante é que ele continuará te regando, como um jardim. É lindo, eu não sei se é porque eu gosto muito de flores, eu amo procurando flores, e eu gosto muito, eu acho lindo quando vejo um jardim regado, as flores maravilhosas. Então, querida igreja, o Senhor nos guarda, o Senhor nos rega, como um jardim. Cada um de nós somos uma flor, e é uma eternidade, é uma flor no jardim do Senhor, que o Senhor tem regado, que o Senhor tem abençoado. E por que não dizer na fonte, que as águas nunca faltam? Prova disso, nós estamos aí vendo. É feliz com seu esposo, com seus filhos, com a igreja do Senhor que está aqui nessa noite. A irmã Santa falou que não tem prata nem ouro que paga isso, não tem mesmo não. A comunhão não tem prata nem ouro que paga, aleluia, esta união da igreja do Senhor. Que o Senhor continue te abençoando, irmã de Deus, te dando saúde, te dando força, para você continuar essa obra, até o dia que o Senhor voltar, né? Para nos levar, nos queremos e ser repartados. E para a glória é possível. Glória a Deus. Era ainda deixando a palavra que está aqui registrada no Evangelho, segundo escreveu São João, o Evangelho de Jesus Cristo, no capítulo 2, alguns versículos que dizem assim, falando sobre uma festa, sobre as bodas de Canã. Diz assim a palavra do Senhor, três dias depois, no casamento em Canã da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo a capa do pio, a mãe de Jesus lhe disse, eles não tem mais pio, mas Jesus lhe disse, mulher que tem o pio, ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que lhes disseram. Estão ali seis talas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava duas ou três pedretas. Jesus lhe disse, enchei de agas falhas, e eles as encheram totalmente. Então ele se determinou, tirar a água e levar ao mestre de sala. Eles o fizeram, tendo o mestre de sala provado a água transformada em pio, não sabendo de onde que era. Se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água. Jesus lhe disse, todos costumam por primeiro, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bovinho até agora. Com este, Deus Jesus incide os seus sinais em Canaã da Galileia. Manifestou a sua glória e seus discípulos, creio em Ele. É nesse momento em que nós vemos o milagre, o primeiro milagre de Jesus operando ali em uma festa de casamento. Jesus, Ele era social. Ele iria às festas. E aqui, a Bíblia diz que Ele estava em uma festa de casamento. A festa de casamento naquele tempo era uma semana, não é? Não é igual hoje, rapidinho. É tudo de precinha e de noite na pede. Oh, não demora muito o cerimônio, não faz uma de meia hora, só uns vinte minutos. Não, ali não, ali demorava. A festa demorava. E Jesus estava ali com os seus discípulos. A Bíblia diz que a sua mãe também estava ali. E nós sabemos muito bem ali, que existiam ali aquelas falhas. São alguns dos três, os dois que começavam a colocar água, não é? Para purificação. E então, quando eles estavam ali naquela festa, não é? Maravilhosa, porque festa é louva. Glória a Deus. E a Bíblia diz que aconteceu algo que não poderia ter acontecido naquele lugar. A Bíblia diz que o vinho acabou. E o vinho, ele era o principal da festa. Tinha que ter vinho. Não podia faltar. Né? Hoje parece que é refrigerante, não está falando. Chega esse que eu vou de refrigerante. Se faltou refrigerante, vamos aonde que está o refrigerante. Ali era o vinho. Não podia faltar o vinho naquele lugar. Mas o importante é que eles tinham chamado alguém que tinha poder sobre aquela festa e que também tinha poder sobre aquele vinho que ali estava e sobre aquelas falhas que ali estava. Porque quando Jesus chegou ali, ele já sabia que existiam ali aquelas falhas. Ele já sabia que ali existia algo que não podia contar. E era o vinho. Mas o vinho acabou. E a Bíblia diz que quando o vinho acabou, a mãe de Jesus vai estar com ele e falar, olha, o vinho acabou. Eles estão precisando de algo aqui de providência. Mas Jesus ainda não tinha se manifestado aqui na terra que ele era. Mas naquele momento chegou a hora de Jesus demonstrar a língua de seus discípulos em quem ele era. Aleluia! E quando ali é aquelas falhas vazias, a Bíblia diz que ele mandou, né, que é aquelas enchentes ali, aquelas falhas de água. E eles, os servintes, vieram e colocaram água em cheias. E com certeza, né, encheram aquelas grandes, parecem de 60 a 95 litros, parecem que era talha. Tinha aquelas grandes, aquelas pequenas. E a Bíblia diz que eles encheram aquelas falhas. Eles colocaram água, mas ali existia alguém que foi convidado e que podia fazer a diferença naquele filho. Creio eu que nesta noite o primeiro convidado aqui foi Jesus. Eu sei com certeza, porque quando Jesus foi convidado para aquele filho que ele já vive na vida, dos nossos irmãos na casa da nossa irmã Demir, nosso pastor Isaac, e na casa de cada um dos irmãos que é testão, ele já é o convidado principal. Aleluia! E a Bíblia diz que quando ele chega às falhas, e Jesus falou, né, Jesus falou que ele ia saber, eles foram olhar. E ali já não existia mais água, existia o vinho, a alegria naquele casamento. Talvez, se não tivesse acontecido o que Jesus fez ali, teria terminado a festa. Talvez não iria terminar a festa de uma maneira triste, porque iriam sair criticando, iriam sair uns reclamando, uns dizendo que eu não tomei, nem um pouquinho de vinho, não tivesse esquecida essa, mas ali estava Jesus. E aonde está Jesus? Aleluia! Aonde está Jesus? Aleluia! A nossa alma não fica vazia, porque aonde ele está, ele se enche vazio de cada coração. Aleluia! Mas o que é que representa aquele vinho? Representava-lhe a alegria daquele povo. E o que é representado para nós hoje? O Espírito Santo, a alegria da nossa vida. Aleluia! E nós temos aqui algo importante, que eles disseram assim, como foi, olha aqui, nós sabemos que é exato colocar o vinho melhor primeiro, o melhor vinho primeiro, e depois de colocar o vinho, né, que é de segunda classe. Mas aqui vocês colocaram primeiro o tímido da classe, e depois vocês colocaram o vinho de primeira. O melhor vinho vocês deixaram para o fim? O melhor vinho vocês deixaram para servir depois? Mas é porque eles não sabiam ali, que ali estava o mestre, e o nosso mestre, ele não na classe. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! E aí pergunto, gente, eu não sei porquê esses crentes, nós estamos passando por mudos, nós estamos passando por dias difíceis, nós estamos passando por dias e por anos, e esses crentes continuam na terra, ali na terra de Deus, esses crentes continuam, hein, adorando, louvor, benizendo, é porque nós sabemos quem é o nosso Deus. Aleluia! Aleluia! Quem é o inimigo, o que é? Ele precisa saber que o nosso Deus é o dodo da alegria, é o dodo da virtude, é o dodo da saúde, é o dodo da nossa herança. Aleluia! Glória a Deus! Resultado é que o caro seja o dodo do Senhor. Aleluia! Aleluia! As vezes nós passamos por momentos difíceis, momentos de tristezas, mas quando nós olhamos para dentro de nós, nós ouvimos o Espírito Santo, falando com a própria palavra, que nessa noite eu estou contigo. Eu estou contigo, eu estou na tua casa, eu estou com a sua família, eu estou cuidando dos seus filhos. Ele, amado! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Exaltado seja o nome do Senhor! Aleluia! Glória a Deus! Nós temos aqui no Pescipo hoje, dizendo assim, com este Deus Jesus que se derrubou sinais em que a nova Galileia, manifestou a sua glória, e os céus dos centros foram dele. Quem é este? Quem é este? Que transforma a água em mim? Amém! Aí nós vemos também, quando Jesus estava naquele barco, na grande tempestade, que veio aquela tempestade sobre aquele barco, e os seus discípulos despertaram, dizendo assim, Senhor, Senhor, não vem, é a tempestade, o Senhor está dormindo. E a Bíblia diz que ele mandou, ele veio no barco, aclimar, se acalmar, e tudo naquele momento, parou, e disseram, quem é este? Quem é este? Que até o vento lhe obedece. Aleluia! Não precisamos temer, não precisamos temer, porque o Senhor, Ele está conosco. Aleluia! Com o nome de Deus, nesses dias, para cá, eu vi alguém, se dispersando, o Cristo, o Tiago, pensando, como nós vamos fazer? Vai, como nós vamos fazer agora? e eu, irmão, sinceramente, meu coração está tranquilo, porque quando eu olho para cima, eu falo, existe um Deus, acima de todos os céus, e Ele não falha, Ele não falha, Ele traz alegria em nossa vida, Ele traz alegria em nossa vida, Ele refrigera em nossa alma, o salvo de Deus nos diz, Ele refrigera em nossa alma, sinta o refrigério do Senhor nos falhinhos, se você estiver aqui nesta noite, triste, pensativo, preocupado, não saia desta maneira, saia, com alegria, sua alma, sabendo que aqui está o domo da alegria, aleluia, glória a Deus, o Deus que transforma a vida, o Deus que troca o coração, o Deus que troca sangue, o mesmo que ele diz, que o seu sangue não tem mais jeito, o Senhor entra ali com a virtude da sua vida, e o seu sangue, aleluia, glória a Deus, exaltado, glorificado seja o nome do Senhor, o nosso Deus, é Deus de milagre, o nosso Deus, é Deus de milagre, ouvir o nosso Deus, é Deus de milagre, receba o seu milagre, a igreja, hoje é o meu aniversário, tornando a mente, receba o seu presente, aleluia, receba também o seu presente, aleluia, o presente da alegria, o presente da cura, o presente da renovação espiritual, aleluia, glória a Deus, é Deus do seu Deus, como se fossem úmidas, e se eu te pegue, mas não se movem, mas nesta noite, o Senhor quer transformar a sua vida, o Senhor quer transformar o ar, o Senhor quer fazer algo por ti, Ele quer transformar o seu coração, e fazer de você, no certo, uma cega vitoriosa, na presença do Senhor, ai, deve falar, baçura, baçura, na minha casa, Senhor, ou não, meu Deus, pastor Adão, Deus tem agradado a posição do Senhor, aleluia, Deus tem agradado, viu, tem momento, é o Senhor andar só chorando, mas o Senhor confia no poder do Senhor, a alegria do Senhor, não saia do seu coração, para ter a vida, não olha Deus, mas o Senhor pensa assim, meu Deus, estou de pé, cada dia que chega, eu estou de pé, e o Senhor tem cuidado, muito lindo, já tem medo, Senhor, aleluia, glória a Deus, o Senhor está renovando, está é comigo, o Senhor, inagradável, te faz falta, glória a Deus, glória a Deus, Deus é fiel, Deus não dorme, é um turno, você dorme, mas o Senhor não dorme não, o Senhor apoiar de nosso coração, de nossa alma, talvez tenha alguém perto de nós, e nós um campo, esse não tem jeito, esse não tem mais recurso, mas o Senhor, aleluia, bebido da alma, mãe, filho do coração, é por isso, que nós precisamos, estar alertos, ouvindo, o que o Espírito Santo, tem para nós, aleluia, o que o Espírito Santo, tem na nossa vida, nós precisamos, saber, o que eu estou fazendo, aqui nessa terra, Jesus estava lá, o Jesus amigo, ele tinha algo a fazer, e eu cheguei, e nessa noite, será, para quem que eu estou aqui, será, porque você está aqui, está aqui, para fazer algo, para Deus, não deixa passar, não deixa passar a oportunidade, não deixa passar a oportunidade, que Deus tem na sua vida, não deixa, não deixa, não deixa, porque Deus tem algo a fazer, na vida de cada um, às vezes, não nos entendemos, às vezes, nós não compreendemos, mas Deus é fiel, viu? Deus é fiel, aleluia, Deus é fiel, aleluia, Ele põe as promessas, eu nasci, eu não vai, e a diversa noite, a casa e o detalhe, Ele está cumprindo promessas, neste lugar, Ele está te lembrando, de onde eu já tenho falado, e Ele hoje, entenda o coração, vai, recolta, vai, vai, Senhor, estende a novação, estende a tua mão, a alta e 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 a alta, estende o salto do Senhor, ao que eu só presteira, na roça, neste morango, porque esta igreja é tua, este volta é seu, esta família é sua, estes homens são pães, estas crianças são o Senhor, e cada uma coisa, este ministério é do Senhor, todos aqui, existe, ao Deus que a tudo vós, o Deus de milagre, o Deus de vitória, O Deus nunca der 매�合… O Deus nunca der gripe mais alto… E eu quero ela comcida! Eu quero que ela me Merkel! Eu espero que você tenha o maior Eu pelo que você não me resta você Eu acredito que eles precisam ganhar E o Deus! E ele sempre vai te agradecer... Aleluia! Glória a Deus! Se a igreja não te existe alguém, desapareça os caminhos do Senhor, volte em porto a tempo. Jesus está no domo. Ele está no domo. Os últimos preparos da tua igreja. Ele está preparando o seu povo. É muito leve. Ele voltará para nos levar. Para morar nas mansões celestiales. É isso que esperamos. Não vamos chegar a Deus de um lado para outro. Nós vamos seguir o espaço do Senhor Jesus. Vamos seguir o espaço do Senhor. Para que Ele tenha vitória para cada um de nós. Ele tenha sua vitória. E Ele vai continuar. Abençoando a igreja dele e a parte da terra. Porque a vitória é nossa. Ele vai estar no nome de Jesus. Aleluia! Do homem é o Deus. Que o Senhor continue abençoando a cada um de vocês. Que o Senhor continue abençoando essa igreja. Que o Senhor continue abençoando os nossos pastores aqui. Em nome de Jesus. E abençoando cada um de vocês. E preparando para morar nos céus. Aleluia! Que o Senhor continue abençoando a cada um de vocês. E eu agradeço a Deus. Que o Senhor continue abençoando a cada um de vocês. Que Deus nos abençoa a cada um de vocês. E eu agradeço a Deus. Amém! 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 Amém!